Salve meus crias do canal Lorde RP, mais um vídeo pra vocês, hoje o vídeo aqui tá sinistro, porque hoje o Red acabou pegando aí todos de surpresa ao anunciar aí o fim da grota, é isso mesmo, fim da grota aí né, e é o seguinte, a gente sabe que tem aí os membros da grota e eu resolvi fazer um vídeozão aqui especial pra vocês, qual vídeo é esse Lorde? Trazer aqui pra vocês as reações aí dos membros da grota, ao serem aí né, ao saber da notícia também aí, ao se despedir, é o que a gente vai ver no vídeo hoje, então se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, amigos, fica com Deus, tamo jeito é nóis, e vamos começar então, com nada mais nada menos do que o Silvão. O Silvão é da hora, Silvão, você é da hora, você é esforçado, Silvão, você é pica, cara. Eu não sou dos melhores não, pô, mas tipo assim, eu me dediquei, treinei, pedi a dica, sempre evoluí, tá ligado, nunca regreti, cara. Isso, cara, vai morrer o Silvão da grota aqui, é viado, nunca vai ter mais Silvão de canto nenhum, já. Isso, cara, vai morrer o Silvão da grota aqui, é viado, papo reto, tu é a base do bagulho aí, como muitos aqui são, mano. Entendeu? É um ou outro aí, mano, não é a base não, mas ajuda a ser a base do bagulho, mano, a função que tu fazia aqui dentro era muito importante, tá ligado, você é um cara foda. Entendeu, mano? Tu se dedicou pra caralho ao bagulho, mano, e muitos te zoando e te criticando e tu ignorando e se dedicando, até que hoje em dia aí tu, mano, não é nem considerado o bagulho demais. Tá ligado, Silvão? Obrigadão, mano, geral aí, Luan, Carioca aí, mano, a gente vira pra caralho, mano, brigadão, bislaga. Silvão, tu teve um ótimo plano de carreira. Obrigadão, mano. Eita, puta, tá cheirando. Eita, puta, 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 puta. Eu tava fora, eu fiquei passando mal de vontade de estar aqui, tá ligado? Quando eu cheguei, eu era só amigo do Zezinho e hoje eu sou amigo de geral, principalmente você, nós já fomos de rolezinho de barco, pá. Fomos com um pica, tá ligado, chefe? Já deu, já, mano. Fala mais queira, mano. Falou muito. Já curtimos muito e é gratidão aí a vocês. Isso fica pra caralho. E outra, o Parmiro, ô chefe, o Parmiro, o Zezinho já foi vendendo droga aí sem dormir, o Zezinho até uma sogra pra ficar acordado. Pronto. É, então acabamos de ver a reação do Silvão. O Silvão realmente se emocionou demais, chorou muito e foi muito emocionante. E quem entrou no complexo, né, não está mais na grota, mas entrou no complexo pra se despedir, foi o Facada, olha só. Congrado, deixe a parabéns, mano. Isso é parabéns, né? Bora aí, mano. Ah, é? Quer falar já, ô Facada? Queria falar aí contigo, Shady. Se tu carentar, eu vou te estourar e ferro, mano. Tô falando sério. E baixa a guarda, vai. Fica de boa. Olha só, queria te agradecer aí, mano, pelas oportunidades, tá ligado? Te ajudaram a me mostrar no cenário e tal, me deu algumas brechas ali pra eu estar adquirindo aí a paga no time. Fala a tua história aí, Facada, que tu era um doente fã atelador da academia. Quando tu fazia a live no Facebook lá, era muito ruim de ter lá, tá ligado? Era muito difícil, porque ficava travando toda hora, tinha ficado dando F5 segundo monitor. Na época não tinha segundo monitor, então ele ficava tendo que dar o T-Tab e travava o jogo, tá ligado? Aí ficava te telando lá, telando não só tu, né? Ficava telando os policiais, né? O vovô, na época, até o Jamal ficava passando o peixe em geral, pra eles terem que voltar no serviço lá. Aí tu pediu pra eu facar a mulher lá, aí eu faquei. Aí depois fiquei banido dois anos lá, conheci o Sarrado. O teu nome era Russo, mano? Era Russo. Era um fudido, né? Eu que dei teu nome de facada, né, amor? Aí tu me chamava de da madruga, velho. Eu dei teu nome, velho. Eu dei teu nome, velho. Tu me chamava de da faca, velho. Da faca. Eu dei teu nome, velho. Aí eu botei facada. Você tem que me respeitar muito, velho. Isso é o da faca. Você me chamava de da faca ou da madruga, eu botei facada, tá ligado? Ficou da hora, velho. Tô aí, até hoje. Essa merda aí. É, barro sim. E aí, agora acabou a grota, né? Fico triste, na verdade, né? Porque, mano, história muito top aqui. Mas eu acredito que, mano, a história aqui não vai ter um fim agora, tá ligado? Só desejo tudo de bom aí pra tu, mano. Acho que tu tem os teus planos aí. E tu sabe muito bem o que fazer, tá ligado? É isso, pai. Obrigado, mãe. Então é isso. Acabamos de vai despedido do facado, né? Pô, velho. Inclusive, o facado explicou até de onde surgiu o nome dele, facado, né? Que antes era russo. E foi através ali também, ali, do Red. Então, massa demais aí a história. Logo após, então, vamos ver, então, o Cotonete. Se quiser, eu falo, mano. Acho que o Cotonete não tá conseguindo. Eu tô, eu tô. Eu tô, pô. Tô esperando o Gag aí. Pô, viado. De um PD, de uma faca, cara, com o Bisnaga aí, mano. Ah, tu me chamando pra ficar com a zona lá na Cidade Alta, né, viado? E tipo assim, mano. Agradecer a tu, tá ligado? Pra caralho, tá ligado? Que tu, porra. Muito conselho que tu já me deu nessa vida aqui, tá ligado? O Carioca também. E na época lá do Bahamas. Me indicou na gerência aí. Nós ficava de manhã até altas horas aí, tá ligado, viado? E tipo assim, mano. Tu é um cara, mano. Muito foda, viado. Tu sabe disso. Independente. Aqui, a desavença, tu é o estresse, mano, tá ligado? E tipo assim, mano. E agradecer também a rapaziada inteira que tá aí, viado. Que tipo assim, não trabalha, mas tipo assim, tá em pró de ajudar a mesma, até a gerência, a mesma rapaziada que tá aí, tá ligado? Todo mundo, mano. Então tipo assim, não sumou com a palavra, mas é isso, mano. Tinha um pra caralho, tá ligado? Que tu é meu paizão, meu parceiro. Porra, tamo junto, mano. É a norga. Ô, Torreira, tu é pica, irmão. Entendeu? Nunca largou aí nós, desde que brotou pra cá. Tu sabe da importância que tu tem aqui dentro. Entendeu? Todo mundo que conhece a grota te conhece, com certeza. Tá ligado? Sempre depois que chegou aqui, atingiu sempre um cargo alto. Pela consistência que tu tem aqui dentro, pela dedicação que tu tem aqui dentro. Pela forma que tu levanta a nossa bandeira aí também. Entendeu? E tamo junto, irmão. Brigadão por tudo aí mesmo, velho. Tu é pica, tá ligado? Sabe que é nós aí, meu relíquio. Entendeu? Agora chegamos por último aí, não menos importante aí, meu paraíba aí, mano. Para que... Pra até fazer chorar antes de começar a falar, mano. É, o Cotonete se emocionou demais, né, velho. Vai muito foda. E sem dúvidas aí, é um dos membros aí, né, mais queridos pela galera aí da grota. E pra terminar então, um dos mais esperados, acredito eu, que é reação então à despedida do Luan. É nóis, Paz. O que é nós aí, meu relíquio? Entendeu? Agora chegamos por último aí, não menos importante aí, meu paraíba aí, mano. O cara aqui... Pô, velho, até fazer eu chorar antes de começar a falar, mano. Tem um cara de casar ainda também, cara. Aí não vai ter como, velho. O cara que veio pra cá comendo pão com pão... Pô, não vai dar, velho. O cara que veio pra cá comendo pão com pão... Eu não vou botar a minha câmera. Agora come salmão todo dia, mano. Não vai ser no paraíba. Bate no ano. Eu fico orgulhoso pra caralho, velho. Ó por reto. Cara, você nem por onde começar a falar aqui, tá ligado? Agradecer a todo mundo aí pelo caralho que tem por mim. Tipo, literalmente, todo mundo me agradece por tudo aí. Só que, mano, vocês são os mais importantes pra mim, tá ligado? Independente do momento que eu... Tipo assim, a hora que eu tô aqui e que horas que eu broto, vocês estão sempre aqui pra me ajudar, tá ligado? Então, tipo assim, mano. Você nem por onde começar, mano. Eu era um cara que, tipo... Mano, eu não vou conseguir falar, mano. Fala aí, mano. Bebe água, bebe água. Agora tem água. Pode beber, bebe água. Mano, Primeiramente, eu agradecer a tu, tá ligado? Eu era um cara que... Mano, como tu sabe, eu era teu furo pra caralho. Tipo... Não dá pra falar, viado. Literalmente, não dá, mano. Tu é pica, Lula. Pode chorar, homem. Me dá comida, me dá comida, aí, velho. Eu sou para aí, mano. Tu falou que não ia tirar a can, pra botar a can de volta. Deixa o cara falar aí, mano. Não consigo falar, mano. Literalmente, tu sabe o quanto eu sou grato a tu, tá ligado? Eu sou grato a cada um daqui. Tu é o cara que, mano... Eu tava na merda da merda, tá ligado? Eu sou a minha família, sabe disso? Tipo, mano... Eu não tinha porra nenhuma aí tu fez eu virar o que eu sou hoje, tá ligado? Eu não tenho muito o que falar. Mano, eu sou eternamente grato por tu, tá ligado? Se tu tiver na merda, eu vou estar junto contigo. O que tu fizer, eu vou ficar junto contigo, tá ligado? Tu sabe disso. Tu sabe o quanto eu sou grato a você, mano. Tamo junto, viado. Tem muita, muita coisa pra falar. Só que, mano... Tipo, tu sabe que, mano... Eu sou... Mano, eu não consigo, tá ligado? Eu agradeço, mano. Literalmente, a tu, por, mano. Tu me deu a oportunidade. De, mano... Me provar. Tipo... Mano, é sempre um sonho pra mim, tá ligado? Ter, mano... O que eu tenho hoje. Conquistar o que eu conquistei. Tu, independente de... Mano, eu sou um cara que viaja pra onde tu for. Tu quer me levar contigo. Só que, mano... Tipo, assim... Tem bagulho que eu prefiro ficar suave, tá ligado? Como tu sabe aí. Mas o bagulho também... Que eu não tenho o que falar aqui. Literalmente, eu sou muito grato a tu, mano. Então, eu não tenho o que muito falar. Só agradecer ao geral aí e é isso, mano. CalcaJX7 está ajudando um pobre há 16 months. Tamo junto, irmão. Obrigado pelas palavras aí, pela gratidão também tua. É nóis. Entendeu? Sabe que eu fico orgulhoso de tu pra caralho. Tá ligado? Tamo junto. Tu... Tamo junto, irmão. Obrigado pelas palavras aí, pela gratidão também tua. É nóis. Entendeu? Sabe que eu fico orgulhoso de tu pra caralho. Tá ligado? Tu... Conseguiu. É que é difícil, mano. Tu, às vezes, agradece muito a mim pela oportunidade que eu te dei. Mas eu dei a oportunidade pra muita gente. Nem todos conseguiram criar e ter o brilho que você tem. Tá ligado? Então, basicamente, não fui eu que te dei a oportunidade. Você simplesmente enxergou a oportunidade. E sobre demonstrar o teu potencial pra você se tornar quem você se tornou hoje. Tá ligado? Então, não seja 100% grato a mim. E se é o esforço, é o talento e a dedicação que tu tem. Tá ligado? Porque se fosse só por oportunidade, todos teriam e seriam quem você é. Mas só você é e só você tem o que você tem. Não sei se deu pra entender. É um pouco complexo, mas é isso. Eu entendi. Tá ligado? Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. E obrigado a geral, mano. Eu tenho muita coisa pra falar, mas literalmente eu não consigo falar que eu começo a chorar. Tá ligado? Vem muita coisa na cabeça. Eu penso em muita coisa e, mano, é impossível eu falar, tá ligado? Eu não consigo, mano. Eu agradeço a geral mesmo, principalmente ao Gago, que, mano, o cara é um pai pra mim e ele sabe disso, tá ligado? Eu já falei com ele várias vezes e ele sabe o quanto eu sou grato por ele, mano. Tamo junto, meu mano. Cê é pica aí. Acho que é isso, né, rapaziada? Não, acho que tem que te agradecer, Lu. A retada também chora. Fica tranquilo. É o de Costa, o que você vai falar. É o DJ, cara. Eu queria agradecer o Carioca também, mano. Tive a oportunidade do início e esqueci de falar. Assim como deu pra muita gente, né, velho? É, sem palavras e a reação do Luan, né? O Luan se emocionou demais, inclusive ele tirou o webcam pra poder ali realmente se emocionar a chorar e não estar bem com o webcam ligado, né? Mas teve também algumas pessoas que acabou o Luan postando no Twitter, né? Então vou ler aqui alguns pra vocês, que no caso aqui é do Bisnaga. Difícil achar palavras pra descrever o que a grota foi pra mim. Muitas vezes foi a cura dos piores momentos que já vivi e foi a causa dos meus melhores momentos. Lucas Gagliasco, no caso é o Luqueta. Te amo. Obrigado por me deixar participar dessa história. É a grota. O Carioca, e um dos membros mais antigos, gerente, postou. Sei lá, nunca achei que essa P fosse acontecer. Doideira. Saiu uma vez por três meses, porém são, sei lá, sete anos, desde o Kamikaze e oito anos se contar os Eds antes. Obrigado por mudar não só a minha vida, como de vários que passaram nessa família grota, Luqueta. E pra terminar o Cobra também postou. Chegou o fim. Sou grato por cada momento que compartilhamos nesses últimos anos. Histórias feitas e amizades que tivemos até aqui. Nunca é um adeus. Obrigado, chefão. No caso do Luqueta, obrigado, grota. Então é isso, acabamos de conferir o desabafo de alguns aí. Então é isso, acabamos de conferir primeiramente a reação aí de alguns streamers que estavam em live. E também alguns comentários aí de outros membros aí, né, no Twitter. Não tem como que eu trazer de todos os membros, mas sim de alguns membros. Eu escolhi alguns membros aí, principalmente quem já é um pouco mais antigo, tá ligado? Quem realmente estava aí desde quando, por exemplo, eu comecei a clipar. O exemplo do cara é um gerente, né? Ele tá desde o início. Então fiz assim essa escolha. De outras pessoas que eu gostaria demais que estivessem em live, mas não estavam. Então foi um momento aí que todos se emocionaram. Todos se expressaram ali, né? Um momento de gratidão. A grota, a Luqueta, porque realmente... Eu falo que a grota e a Luqueta mudaram a vida aí de muitas pessoas, tá ligado? Inclusive também eu tenho muita gratidão. Tanto a grota quanto a da Luqueta. Porque através aí deles, né? Os vídeos aí no canal riparam bastante. Muitos vídeos aí utilizando o nome deles. Então muita gratidão também. E é isso, né? A grota acabou. A FAQ sim. Mas as histórias que eles fizeram aí no 5M não se apagam, velho. Não se apaga, tá ligado? A história continua. E é isso, velho. Considerado por muitos como a melhor FAQ que já existiu aí no 5M. Então vamos acompanhar pra ver qual vai ser os próximos passos aí do Red. A gente já imagina qual será. E a minha opinião é a mesma. A minha opinião é que realmente já estava na hora do Luqueta, do Red. Procurar um novo tipo de conteúdo, dá uma mudada. Não falo nem trocar de cidade. Não tô aqui falar, ah, deveria sair do complexo ou não. Mas buscar novos áreas, realmente. Buscar um novo tipo de conteúdo. Se ele acha que o melhor é buscar uma nova cidade e tal. Pô, que seja então. Tem que arriscar mesmo. E acabou, entendeu? O cara, tipo assim, sair de um servidor, sair de uma cidade. Ou, por exemplo, terminar FAQ pra criar um novo conteúdo. Não é ele ser ingrato. Ou, ah, tá, joga nos pés. Não. Ele tem que saber também pensar nele, tá ligado? Pensar no público que lê, que assiste ele. Então vamos acompanhar aí os próximos capítulos pra ver como é que vai ser. Mas é isso. Sobre a Ação Lógica RP, fique com Deus. E é a grota do idão. E é a grota do idão.